Olá, meus amigos, tudo bem, pessoal? Excelente tarde a todos vocês. E esse vídeo aqui é um tanto quanto preocupante, o assunto já é recorrente no canal e nós estamos acompanhando dia após dia, sempre esperando o melhor, né? O que nós queremos é a paz, mas para muitos a paz é algo quase que impossível, né, gente? Mas, vamos lá. Essa questão, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, OTAN, China e etc. Ontem eu estava lendo uma entrevista daquele Henry Kissinger, você conhece? Não conhece? Dá uma pesquisada. E ele falou, deu um prognóstico, falou, agora que a China entrou nessa parada aí da guerra da Rússia contra a Ucrânia, provavelmente até o fim do ano, mais provável no fim do ano exatamente, nós teremos uma resolução disso daí, um acordo de paz e o fim dessa guerra. Foi o Henry Kissinger que disse isso. Bom, vamos ver. Aí seria mais uma grande derrota para os Estados Unidos, porque a China estaria fazendo o papel mediador, trazendo a paz. Olha só, hein? Lembrando que a China já fez isso recentemente com a Arábia Saudita e Irã. Inclusive, eles foram até a China lá, conversaram, fizeram acordo, retomaram ali alguns laços e etc. Uma grande derrota para os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos estão diminuindo o seu tamanho, vamos dizer assim, internacionalmente, a China vem ganhando cada vez mais espaço. Essa é a verdade. Bom, e aí o que acontece agora? Existe a usina nuclear de Zaporizia, lá na Ucrânia, a maior da Europa, e que agora teve uma grande evacuação, ordenado pela Rússia, e que muitos estão alegando que isso pode ser a preparação de uma grande tragédia que está chegando, né? Então vamos entender? Dê o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que é muito importante, gente. Nossos amigos aí do Facebook, gente, muito obrigado, viu, por vocês estarem acompanhando aí também o canal. Muito obrigado pela força. Peço a você que está vendo o vídeo, se você não segue a página ainda aí, clica para seguir, tá bom? Que você ajuda e ajuda muito, combinado, gente? Bom, vamos aqui na tela que eu quero mostrar para vocês, e eu peço o seguinte, muito obrigado a todos que estão também atendendo ao pedido de ir no Instagram. Lá no Instagram eu tenho postado bastante conteúdo. Arroba Renato GBBR. Veja esse vídeo que eu postei aqui. Nada é novo debaixo do sol, gente. A Bíblia já nos diz isso, Deus nos diz isso. Hoje eu vou postar um outro vídeo antigo também, para você ver tecnologias antigas. E são de agora também. Olha, existiam outras coisas? Bom, eu vou falar lá sobre uns assuntos importantíssimos. O pânico de um colapso está crescendo, diz, ó. O medo de um colapso nuclear está crescendo na Ucrânia, enquanto Vladimir Putin evacua cidades próximas à maior usina nuclear da Europa, em meio a alertas, são vários alertas, de que suas tropas colocaram explosivos e artilharia no local. Moscou evacuou 1.680 cidadãos, incluindo 660 crianças, de áreas ao redor da usina nuclear de Zaporizia, antes da tão esperada contra-ofensiva de Kiev, para repelir as tropas do presidente russo. E o Daily Mail segue dizendo aqui, ó. Mais de uma dúzia de cidades e aldeias foram evacuadas perto da linha de frente no sul da Ucrânia, incluindo a cidade de Enodar, que abriga os trabalhadores da usina e suas famílias. Foi apreendido nos primeiros dias de invasão de Putin. Na verdade, a tradução é um pouco errada, a Zaporizia, a usina nuclear, foi capturada ali logo nos primeiros dias. Especialistas alertam que, ao colocar armas no local, a Rússia está arriscando que a usina seja atingida pela artilharia ucraniana, e, portanto, arriscando um colapso nuclear. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU disse o seguinte, devemos agir para prevenir a ameaça de um grave acidente nuclear, e suas consequências associadas para a população e ao meio ambiente. Esta grande instalação nuclear deve ser protegida. Então veja, aqui imagens da evacuação, as pessoas foram tiradas ali. Pessoal, se acontecer uma tragédia nesta usina nuclear, não é apenas a Ucrânia que vai ser ali contaminada. Lógico, quanto mais perto da usina, pior. Mas ela tem o potencial de levar, vou colocar assim, vou resumir assim, levar muitos problemas para várias nações ali da Europa. Evacuar ali muitos lugares, levar o caos. Vamos dizer assim, para a Europa. Então a Europa pode estar há dias disso. Por quê? A usina foi capturada logo nos primeiros dias da invasão russa da Ucrânia. Agora a Ucrânia está preparando a contra-ofensiva para tentar recuperar os seus territórios. O que está sendo denunciado, e já é denunciado, na verdade, desde o início, é que a Rússia colocou explosivos na usina de Zaporizia. E que, se porventura perderem o espaço, perderem a usina, eles vão explodir a usina e causar essa tragédia ali. Total. Isso é possível? Claro que é. Claro que é. Então, olha o ponto que o mundo está chegando. Bom, aqui imagens da evacuação da região. Você vê crianças sendo levadas. Vários veículos de transporte, veículos também das famílias. O alerta da ONU veio quando Moscou lançou uma nova onda de drones, mísseis e ataques aéreos em toda a Ucrânia, atingindo Kiev e outras cidades importantes na segunda-feira. Moscou parece estar intensificando os ataques enquanto se prepara para o feriado do Dia da Vitória, que é hoje. Já teve o desfile, celebrando a derrota da Alemanha nazista em 1945. Então, esse desfile aconteceu. Foi visto Vladimir Putin. Ele fez um discurso. Dizem que tinha um sósia dele lá também. A maleta nuclear sempre do lado ali. Você pode ver aqui a maleta. Ele fez um discurso fortíssimo, cheio de ameaças de novo. E que está próximo da guerra real com o Ocidente. Ele mandou recados duríssimos para o Ocidente. Ameaças realmente para os países do Ocidente. De que é uma guerra real, um conflito real entre as potências pode acontecer. Então, foi todo um discurso voltado a isso. Fez vários tipos de acusações. Tentou fazer um discurso para unificar ali o povo russo com as ideias dele, com o que ele deseja. E muita gente, eu vou até mostrar aqui para vocês. Muitas pessoas, por entenderem Biden, quem controla e etc. Acabam achando que se o Putin se opõe a ele, eu tenho que apoiar. Misericórdia, gente. Misericórdia, tá? Eu vou mostrar algo para vocês aqui que foi muito bom. Que o Paulo Henrique, deixa eu achar aqui, Paulo Henrique. O PH lá do PHVox, grande abraço. Ele compartilhou, e é verdade. Ele fez todo um texto lá. Muito importante o texto, li todo o texto dele. E compartilhou essa imagem, né? Porque muitos ainda estão... Muitos estão acreditando, não. Porque o Putin agora é um conservador. Gente, misericórdia. Veja as aulas do Olavo de Carvalho. Veja o que ele fala sobre os comunistas. Tomando o discurso conservador aí. Só moldando, né? Para atingir, preencher corações vazios aí. Que estão em busca de lideranças e etc. Ou só porque combate alguém que você não gosta. Ou que você entende que fazem maldades e etc. Agora já é um herói. Não, não, não. Negativo, tá? Olha esse símbolo aqui, ó. Olha ali atrás, né? No desfile de hoje, ó. A foice e o martelo lá atrás, né? Comunismo na veia, gente. Na veia. Tá certo? Então, essa turma também está buscando dominar o mundo. O que está acontecendo hoje é um grande conflito. E a busca de ver quem é que vai dominar o mundo. Será um mundo liderado por os Estados Unidos e aliados? Ou será um mundo liderado por China, Rússia e aliados? A China já está exportando o seu socialismo com as visões chinesas, né? A Rússia já há muito tempo influencia as nações. Por exemplo, Cuba só é a miséria que é, só é a ditadura que é por causa da Rússia. Ou estou errado? Por causa da União Soviética. Estou errado? É? Quem é que dá suporte também aqui, ó? Do ladinho, a Venezuela. Inclusive forneceu armamentos e cada vez mais armamentos. E olha o que é o país. Rússia. E tem gente que está iludida com isso? Talvez você está ouvindo e não vai gostar do que eu estou dizendo. Mas esse aqui é um chá de realidade. Porque tem algumas pessoas que estão carentes por heróis, né? Ai, preciso de um herói. O primeiro que aparece é esse. Esse é o cara. Gente, confiem em Deus. É isso que eu tenho para dizer para vocês. O mundo, ele caminha a passos largos para capítulos ainda mais terríveis. Você que tem fé em Deus, em Jesus Cristo, você que acredita na palavra dele, sabe que quem dará a solução final é ele. E nós estamos vendo o mal se espalhando por todos os lugares, de todas as formas possíveis. E as pessoas clamando por justiça, clamando, Senhor, até quando? Como chegamos a esse ponto? Você olha para políticos do mundo inteiro, você não vê solução. Porque tudo isso faz parte do contexto final, gente. E é nesse momento que nós estamos vivendo. E quem dará a solução? O próprio Deus. Tá certo, gente? O próprio Deus. Então, mantenha sua fé, siga firme, continue. E cuidado com os falsos salvadores que vão aparecer. Tá certo? E nós estamos vendo alguns aí que já estão sendo idolatrados por muitos. Abra o olho. Compartilhe o vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal. Você ajuda demais. Deixa a sua opinião aqui. Infelizmente, o perigo dessa usina nuclear aí é gigantesco. E o que a Rússia pode fazer realmente vai ser uma grande tragédia. Então, comenta aí a sua opinião. Pessoal do Face, clica para seguir a página e compartilhe o nosso vídeo. Tudo bem? Forte abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.